Salve, meu querido! Não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards, que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a nova série que vai atualizar aí na terça-feira, o último evento sazonal. A gente já fez, então o próximo evento sazonal já vai ser da série que deveria ser chamada de série 12. Agora os desenvolvedores estão trazendo um título. Essa nova série nossa agora vai ser chamada de Horizon Trip, que significa uma longa viagem. Nessa série a gente está fazendo uma viagem e quem viu o vídeo de ontem sabe muito bem para onde a gente está indo. É uma temática. E o interessante é que nessa série Horizon Trip a gente tem algumas mudanças interessantes nos eventos sazonais que a gente não mencionou ontem. A gente sabe que cada temporada a gente vai ter um tipo de categoria de corrida diferente. Corrida de rua, corrida de velocidade, corrida de cross e corrida de rally. Cada estação a gente vai ter uma corrida diferente. E pelo que eu vi, a gente vai ter 5 corridas em cada campeonato que a gente abrir. Sem contar que cada um desses eventos sazonais a gente vai ter uma Colossus, uma Titã, uma Maratom e aquela Gantra. Eu acho que é assim que pronuncia. Então além das 5 corridas a gente vai ter mais essas corridas de duração um pouco maior. Que nem a Colossus que é muito grande e Maratom também. E pelo que eu vi nos desafios de placa de perigo, área de velocidade, radar de velocidade, a gente vai poder fazer com qualquer carro. E por exemplo, se der para você começar da primeira estação até o final com um carro só, você pode fazer esses desafios de placa de perigo, radar de velocidade e área de velocidade. É uma coisa que a gente está acostumado desde o Fuso Horizon 4, que a gente sempre usava o Rimac para fazer quase tudo. Então a gente vai poder fazer nessa série. E para quem não sabe, o carro principal dessa série é o Audi RS Tron GT. Tem um RS7 também, Sportback. Tem também um carro que eu nunca vi. Ele é um carro, acho que é chinês. É um LYNK-ICO03+. Olha o nome desse carro. Ele utiliza a mesma plataforma do Volvo C40 e o XC40, que são carros elétricos. Mas esse modelo não é, tá? Inclusive a plataforma dele já ganhou várias corridas, vários títulos, se eu não me engano, da WTCR. Foi a WTCR mesmo, que é tipo WTCC. Então pelo menos a plataforma desse carro é uma plataforma de corrida. Então provavelmente esse carro tem que chegar para a gente competitivo, né? Mas como esse jogo aqui é arcade, a gente nunca vai saber se ele vai ser competitivo ou não. Nós temos dois carros reciclados, que é o Nissan Sentra Nismo, gostei desse carro. E o Bentley Turbo R, que eu não curti muito. Eu não gosto muito de carros antigos. Deixa aí o que você achou deles. E a gente tem dois carros com body kit, que é o Veloster N, que eu gostei, achei bonito. Mas eu acho que ele não vai ser muito bom, por causa do motorzinho que ele tem. A não ser que dê margem para a gente fazer uma customização. Agora o carro que eu gostei, que tem o body kit, que é o Golf R. Eu acredito que esse carro vai ser bom. Eu só não estou botando muita fé no Veloster N, mas ambos ficaram muito bonitos. Lembrando que todo mês, provavelmente a gente vai ter novos body kits, tá? Então não fique triste, porque se você não gosta do Veloster nem do Golf, a gente vai ter outros modelos chegando aí nas próximas temporadas. Vamos para mais uma corrida online agora de Aventador SVJ, para a gente falar sobre os erros e correções que apareceram aí para a gente. Se você conhece algum erro além desse, que eu vou falar aqui, os mais importantes, deixe aí nos comentários. Eu vi que o jogo está diminuindo a quantidade de erros, tá? Olha só, a gente teve quatro erros aqui. E o que eu mais achei interessante foi o problema do Forza Tone, né? Os eventos sazonais tendo problema. Eu estou vendo que os desenvolvedores estão tentando simplificar os eventos sazonais para a gente não ter esses bugs. Por isso que a gente vai poder utilizar um carro só aí, se você quiser, para fazer todos os desafios de todas as temporadas. Então, o erro do Forza Tone, que deu esse erro para mim, eu achei que a galera estava fazendo alguma coisa errada, mas realmente não. O pessoal estava fazendo tudo certo, pegando o carro certo, e não estava concluindo o objetivo. Então, hoje, terça-feira, quando cair a atualização, se você quiser fazer o evento do Forza Tone, provavelmente esse erro já foi corrigido e você vai poder fazer. Outro erro, mas é para a galera do PC, é a questão de quem usa a placa MD Radeon Série 6-X00, que estava tendo problema de taxa de quadros baixas. Então, esse erro vai ser solucionado e você vai ter uma taxa de quadro mais fixa. Outro erro que eu achei mais interessante da gente comentar aqui é o problema que, tipo assim, eu gosto de fazer esses eventos aqui de corridas particulares, que nem corrida de rua de dia, o tanto que é bonito. E quando a gente saía da corrida, ficava aparecendo aquela mensagem de você foi desconectado, não conectado. Ficava aparecendo essa mensagem o tempo inteiro. Ela é muito chata e esse problema foi solucionado, essa mensagem não vai ficar aparecendo. Eu percebi que o modo online está mais estável, mas ainda precisa melhorar. Eu fiz até uma publicação no Twitter do Forza, marquei o Twitter do Forza, marquei o Mike Brown, que é diretor criativo, agradecendo esses carros que estão chegando para a gente aí sem custos adicionais. Porém, a experiência online, cadê, cara? Só estão trazendo carro, traz carro novo, traz carro novo. Mas e aí? Cadê a opção da gente criar várias corridas para a gente fazer corridas particulares? Cadê a ranqueada? A gente só vai ficar nesse Horizon Open aí, caindo essas corridas repetidas? Eu acho que eles deveriam melhorar isso aí. Deixe aí nos comentários o que você acha. Se já está bom o modo online, ou você acha que poderia ser melhor? Eu acho que poderia ser melhor. Então, quem tiver o Twitter aí e puder dar um like lá na publicação que eu fiz, talvez pode chegar até eles, né? Vamos de Porsche 901 GT3 2021. Lembrando, se você quiser participar das nossas corridas, o link da Twitch está na descrição. Se você é novo no canal também, na descrição tem uma lista de dicas para você, tá? Lá na Twitch a gente começa a fazer lives a partir das 9 horas, 9h15, até no máximo 9h30. A gente começa e vai até 1, 2 horas da manhã, beleza? Então, é só aparecer lá. Não precisa ter nível alto para correr com a gente, tá? A gente faz até umas corridas fantasmas para evitar confusão. E olha só, no finalzinho da live desse update de Road Trip, Estrada Longa, a gente teve só uma pista só do que a gente vai ter no próximo update que vai começar lá no mês que vem. Então, no mês de outubro, já vai aparecer aí o update que vai comemorar os 10 anos do Forza Horizon. E eu vi que no finalzinho lá, achei interessante que uma das representantes falou que era comemoração de 10 anos do Colorado. Então, provavelmente, a gente vai ter aí uma atualização, um update, pelo menos com o tema do Forza Horizon 1, porque ela falou 10 anos do Colorado, então vai ter algo relacionado ao Forza Horizon 1. Achei muito bacana. O que você acha que pode ser? O que deve aparecer? Será que vai ter carros exclusivos? Eu não acho. Eu vejo o pessoal achando que pode ser que o mapa seja integrado aqui no Forza Horizon 5. Eu acho muito difícil. No máximo que eles conseguem fazer é tipo a ideia da expansão da Hot Wheels, mas provavelmente não vai ser, porque será que eles vão fazer uma expansão do mapa do Forza Horizon 1? O que você acha? Você acha que seria bacana? Eu vi que muita gente queria a expansão da Hot Wheels, mas muitos jogadores reclamaram, falando que está copiando e tal. Mas esse tipo de coisa ela divide opiniões. Então, cada um, né? A gente tem que respeitar a opinião da galera. Muitos gostariam que voltasse o Forza Horizon 1 e outros gostariam que mantivesse da forma que está. Independente disso, a gente vai ter aí a comemoração do Horizon Colorado. Então, esse Road Trip, né? Que é o sazonal que a gente vai participar a partir de quinta-feira agora, é uma estrada longa que vai lá para o Forza Horizon 1. E nas imagens dá para a gente ver que tem quatro itens misteriosos que muita gente está falando que esses quatro itens significa Forza Horizon 1, 2, 3 e 4. É tudo teoria, cara. É tudo teoria da galera. A gente vai ficar sabendo aí ao longo do decorrer desse mês. E eu vou trazer aqui para você. Por isso que é importante se inscrever no canal para você não perder nada. Vamos terminar aqui de Ferrari 488 Pista e falando sobre uma discussão que está sendo gerada aí nos grupos do Forza, né? Onde o pessoal está dizendo que tem que editar a teoria que os fãs fizeram sobre os desenvolvedores, né? O Forza não poder mencionar o Colorado, que foi mencionado agora nessa última live. Porque o pessoal falou que não pode ser mencionado porque rolou um processo. Por isso que o Forza Horizon 2 só foi lançado em 2014 porque teve um processo. E o personagem parece que ele está em coma ou ele morreu e está sonhando com a expansão do Lego. Mano, é tipo assim. Tem cada teoria de fãs que é bacana. É legal ficar vendo essas teorias. Dá até para fazer um novo Forza baseado nessas teorias, né? Mas eu não boto muita fé não, tá? Eu acho que os desenvolvedores não focaram muito em continuar com a série, o mesmo esquema. Por quê? O personagem já derrotou todos os rivais. Então, quer dizer o quê? O Forza Horizon 2, os personagens, os rivais, eles voltaram com a pulseira e você vai ter que tomar elas de volta? Não faz muito sentido, entendeu? Então, e outra coisa, eu acredito que os desenvolvedores criativos, a direção criativa do Forza, dá para ver que eles não querem te passar uma sensação de que acabou. Que nem o Forza Horizon 1. Eu tenho certeza que quem jogar o Forza Horizon 1 e termina e vence o Darius, chega um momento que acabou lá, tem aquela cutscene onde tem um carro que roda lá e encosta lá naquela proteção. Aí você volta para o mapa e tipo assim, acabou? Aqui no Forza, a partir do Forza Horizon 3, lá no finalzinho do Forza Horizon 3, começou a ideia dos eventos sazonais para não te dar essa impressão que o jogo acabou, entendeu? Então, acho que os desenvolvedores não querem trazer uma história que te dá uma sensação de final. Eles querem trazer um modo de história com uma pegada diferente. Aqui no Forza Horizon 5, se eu não me engano, é expedição, não é? Aí a gente tem os eventos sazonais para não dar uma impressão que acabou o jogo. O jogo está sempre continuando, sempre atualizando. Eu acredito que é isso. Deixe aí nos comentários o que você acha. Se você acha que realmente o personagem morreu, o pessoal fala nossa, a Ferrari foi destruída. Mano, você quer saber de um carro destruído? É só você assistir a série minha do Forza Horizon e você vai ver o que é um carro destruído. Ele quebra tudo, cara. Então, deixe aí nos comentários o que você acha que pode chegar aí para a gente. Espero que tenha gostado do vídeo e até a próxima. e até a próxima.